Música Palmeiras Palmeiras Ih, que golaço! Ih, que golaço! De novo para Cleiton, dominou de frente para o gol, vai bater, foi bloqueado, tenta uma finta, arrumou, bateu, e que golaço! Ih, que golaço! Ih, que golaço! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! CLEITON JAVIER CAMISA TEM! CLEITON JAVIER CAMISA TEM! Para Alex Chapéu do primeiro, sai um goleiro, dá um chapéu, Alex do laço! GOOOOOOOL! 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 Alex, Alex, o maior gol do mundo no Morumbi Primeiro um chapéu no zagueiro Ederson Depois um chapéu em Rogério Ceni Alex Aí, a bola do Éder Luiz, jogou contra o patrimônio Jogou contra o patrimônio Wagner, nove Chegou o coelho Carinha, riscou para o gol de emoção Gol Um laço Gol Um laço Diego Souza Um golaço do Palmeiras, do Palestra Itália Com 16 minutos desse primeiro tempo No erro do Éder Luiz O Carine foi feliz demais com o Wagner Love Mas feliz ainda O Diego Souza Ele bateu por cobertura Um golaço O torcedor do Palmeiras grita Grita o nome do autor do gol Diego, Diego Um gol para ficar na história do Campeonato Brasileiro E aí o Valdívia Lançamento para o Denilson A posição é legal Ele domina, faz o corte Mais um em cima do Negrete Adiantou a bola, saiu o Eduardo Gol aberto, a batida, a bola vai entrando Gol Do Palmeiras Denilson No lançamento veloz Em contra-ataque Ele cortou o Negrete para um lado Cortou o Negrete para o outro Ia quase perdendo o ângulo Na saída do Eduardo Ele conseguiu finalizar A bola bateu ainda No jogador do Náutico Mas foi mansamente para dentro do gol Olha o Valdívia Boa finta Abriu espaço Arrasco Gol Do Palmeiras Gol do Palmeiras Essa ele não chutou o vácuo Ele chutou a bola e mandou no ângulo Com direito a Coelhinho da Páscoa Valdívia Olha a pancada Pé direito na bola Ela veio serpenteando Foi no ângulo direito de Fernando Leal Aos 10 minutos O Palmeiras abre o placar no Pacaembu Valdívia Olha como a bola veio Oscilando no ar Subtítulos no Pacaembu